Opshores PPPs e eu sei nada ao fim do mês Opshores PPPs e eu sei nada ao fim do mês Opshores PPPs e eu sei nada ao fim do mês O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito. O meu trabalho é precário, eu malvejo o meu salário, mas o meu patrão é rico e eu ando sempre aflito.